Gosta Weeey Usbongos Chei, nunca aqui, te avisei Da dançar, da tremer Nunca aqui, te avisei Da dançar, da mexer Papabengue, Gosta Weeey Maman Bengue, Gosta Weeey Gosta Weeey Gosta Weeey Da cabeça dos pês, ele vem e marca Da cabeça dos pês, ele vem e marca Além de mim, porque eu sou o Nelo Todos, todos putos eu levo no colo Carro contração, eu não colo O Agrohouse, tipo Powerpik Mato beats, tipo só do Sick Aliás, tipo, sou Johnny Wick Não sou gripe, não passo convite Assunto é party, passo convite Há os que dizem que coach é mau Há os que te fazem beijar no chão, amanhã já não Mas hoje ainda, gosto de duplos e trocadinhos Muitos dizem canto com feitiço É mentira canto com fim Cristo Chei, nunca aqui, te avisei Da dançar, da tremer Nunca aqui, te avisei Da dançar, da mexer Papabengue, Gosta Weeey Mamabengue, Gosta Weeey Gosta Weeey Gosta Weeey Mata, 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 mata Mas esse vinte tipo culturista Problema é grave tipo com a justícia Flama sem mão de mata gesta Não tem na cara, estou a dar na festa BW já disse, muito fumo tipo somos índios Não cirombe, tipo só protejo Hoje à tarde nossa tipo só o Igor Eu fui parar em casa com os amigos Tantas damas loucas tipo tal museu Eles matem loucas mas eles atrofiam Muito fumo pra tirar o freio Elas gostam boia rala pro DJ Não vou descartar, noma não é G Carros com todo lugar aqui Toma de motel e vamo invadir Cheio nunca aqui, te avisei Da dançar, da tremer Nunca aqui, te avisei Da dançar, da mexer Papá bengue Mamá bengue Gosta bue Gosta bue Gosta bue Dança e não maia, se estás comigo Sacou de assaia, eu sei que eu mexo contigo Tudo bem mas eu não te obrigo Estar contigo é um prejuízo Gasto tanto, me mexo em pouco Ainda quero beber aqui no meu corpo Estamos todos nessa batalha O que vencer ainda são pouco Não digo que eu sou um deles Mas já dá conta do meu sotec Feito o progresso aqui se fatiga Esmael beat Esmael beat Cheio nunca aqui, te avisei Da dançar, da tremer Nunca aqui, te avisei Da dançar, da tremer Nunca aqui, te avisei Da dançar, da mexer Papá bengue, mamá bengue Gosta bue Gosta bue Gosta bue Gosta bue We vão go Mamá bengue Gosta bue Mamá bengue Gosta bue Gosta bue Mamá bengue Gosta bue Gosta bue Gosta bue Gosta bue Viva Gosta bue Gosta bue Gosta bue Gosta